Ser barateiro, deixa de ser barateiro, é 20 reais o porco, deixa de ser barateiro, para de ser barateiro, vai ser barateiro pra cá, eu tô querendo vender esses porcos, é, é 20 reais ele limpo, morto, ah, vou pagar, só pago se for 15, e se vender vivo, quer pagar 10, para de ser barateiro, deixa de ser miserável, gente, eu tô precisando de dinheiro, aí você fica barateiro, vai deixar de ser barateiro pra lá, eu pago milho 73 reais, 75, aí os barateiros, essas misérias, só quer pagar barato, vai ser barateiro, chega de ser barateiro, Chega de ser barateiro, porco é 20 reais, pronto e não, morto, limpo, 20 reais pra cima, eu vendi 25 reais, mais caro um pouco, aí tem uns barateiro, deixa de ser barateiro, bora abrir a mão de vaca, abre essa mão de vaca de vocês, deixa de ser barateiro, Pelo amor de Deus, vai ser barateiro demais, aí fica assim, com a mão de vaca, não quer abrir a mão, fica assim, segurando a mão assim, de mão de vaca, deixa de ser de mão de vaca, bora comprar meus porcos, deixa de ser barateiro, Eu não vendo queijo, eu não vou vender porco mesmo de 16 reais, não, barateiro, bora comprar esses porcos, larga de ser barateiro, pelo amor de Deus!